Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira. E hoje vou ensinar a fazer, gente fala sério, vou ensinar a fazer bom bocado. É uma delícia gente, o resultado vocês vão ver, vão conferir aí. Então sem mais delongas, vamos para a receitinha. Bom pessoal, os ingredientes já todos separados. Lembrando pessoal que a quantidade dos ingredientes está aí na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom? Então vamos começar. Para a gente estar começando, é super simples. A gente vai bater todos os ingredientes aqui no liquidificador. É bem fácil essa receitinha, tá bom gente? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui o nosso leite. Vou adicionar aqui o nosso leite condensado. Vou adicionar os nossos ovos. Vou adicionar o nosso leite de coco. Desse jeito, vou adicionar a nossa manteiga. Vou adicionar a nossa farinha. O nosso fubá. E vou adicionar aqui a nossa colher de fermento em pó. Eu adicionar aqui todos os ingredientes. Está pronto aqui praticamente o nosso bom bocado. Agora pessoal, eu vou colocar essa mistura aqui em uma forma. Bom pessoal, aqui tem uma forma. Ela está untada com manteiga e farinha, tá bom? E vou adicionar aqui os ingredientes que a gente batemos no liquidificador. Então vamos lá. Bom pessoal. Então já coloquei aqui na forma. Eu vou levar para assar, gente, em forno médio, tá bom? Por aproximadamente 50 minutinhos. Uma dica que eu dou, pessoal. Vocês pegarem um palitinho. E depois de 50 minutinhos, você começar a colocar o palitinho. Para ver se já está no ponto certo. Porque se o palitinho sair limpo, é porque nosso bom bocado já está bom, tá bom? Então vocês vão fazer isso. Vocês vão levar por 50 minutinhos. Vão espetar com o palitinho. Se sair limpo, é porque já está no ponto certo, tá bom? Já está na hora de ser retirado do forno. Então eu vou levar agora no forno para assar. E daqui a pouco eu volto e mostro para vocês o resultado final. Então até daqui a pouco. Bom pessoal, já está finalizado aqui o nosso bom bocado. E olha o resultado final. Eu deixei esfriar, tá pessoal? Tirei da forma e coloquei aqui nessa boleira, tá bom? Então eu vou cortar aqui para vocês estarem vendo o resultado final. Olha meus amores, o resultado final. Gente, fica muito bom. Olha, embaixo. Gente, vale muito a pena fazer, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. E bom apetite a todos. Então meus amores, viu como que é fácil preparar essa receitinha? Não tem segredo nenhum, na verdade. E você viu o resultado, né? De dar água na boca. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curte aí. E se inscreva no meu canal para sempre atualizar de todas as novidades. Ah, lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog. E todas as postagens que eu faço aqui no canal, eu faço lá no blog também. Então dá uma passadinha lá. E é isso meus amores. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!